O novo modelo do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, que passa a valer agora, divide o programa em diferentes modalidades de acordo com a renda familiar dos candidatos e das regiões em que vivem. No total, são ofertados 310 mil vagas, 155 mil para os primeiros seis meses do ano. As novas regras foram discutidas em um seminário internacional em Brasília. O novo FIES é destinado a quem mais precisa. Não há juros para quem tem renda familiar de até três salários mínimos e o risco do financiamento é compartilhado com as instituições de ensino. O governo criou um programa com taxa de juros real zero, com menor risco para a União, com melhor governança e respeitando a capacidade de pagamento do aluno e da sua família. Portanto, é muito importante esse processo porque, de novo, temos que melhorar a qualidade da educação, temos que melhorar a eficácia, temos que melhorar o acesso daqueles de menor renda, mas garantir o comprometimento da instituição de ensino superior. São três modalidades. Na primeira, além do juros zero e a renda familiar de até três salários mínimos, as prestações serão pagas respeitando o limite de renda. A segunda é destinada aos estudantes das regiões norte, nordeste e centro-oeste, com renda de até cinco salários mínimos e contará com recursos dos fundos constitucionais e de desenvolvimento. Há ainda uma terceira modalidade, também para estudantes com renda familiar de até cinco salários mínimos, com recursos do BNDES e é destinada a alunos de todas as regiões do país. Nós estamos fazendo com que os fundos enxerguem a educação como ponto central para o desenvolvimento da região norte, da região nordeste, da região centro-oeste, compreendendo que este, sim, é o papel de, a partir da educação, encontrar um desenvolvimento pleno e aproximar com que todas as regiões do nosso país possam estar oferecendo e ofertando oportunidades para a nossa juventude. E pensar oferta de oportunidade é pensar oferta de educação. Para concorrer a uma das vagas do FIES, os estudantes também devem ter nota mínima de 450 pontos e não ter zerado a redação do Enem. O ministro da Educação afirmou que o Fundo de Financiamento Estudantil garante ascensão social pela educação. Todas as mudanças, elas passaram por pontos essenciais que são fundamentais à preservação do sistema e do programa. E, ao mesmo tempo, nós pudemos também garantir uma ênfase com relação aos mais pobres. A lógica de uma política pública é justamente atender os mais pobres, aqueles que mais precisam, por parte do governo, de apoio e de algum tipo de iniciativa que permita a ascensão e mobilidade social. E não há outro caminho melhor para promover equidade e oportunidade que não seja por intermédio da educação.